Olha só o que eu encontrei aqui na frente, além claro desses barulhos de acro, tem um zumbi aqui ó, olha só, é um porta zumbi ZAMBIES! Dois acroclantossauros, eu encontrei esse zumbizinho aqui ó, bem de boa, e os caras já vem agachado e ameaçando elogi Eita, sai do meu amigo zumbi aqui ó, sai pra lá Dá aqui já umas ameaçadas Ih, eles estão preparados, vão querer pegar mesmo nosso amigo zumbizinho Sai acro, tá o outro ali, e tá o outro bem aqui do lado, eita nossa agressividade total já Que isso, o porta zumbi tava andando e deu, eita, aí pelo menos consegui acertar Aí vai, toma, 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 já era, eita, não, eu tô atacando Toma, deu pisão, acertou? Não, não acertou Ah não, acertou sim, ah vem aqui ó, toma, toma, aí colei Ah, tô atrás dele, derrubei um Beleza, vou derrubar o outro Sai pra lá Ameacei aqui já, e ele não desiste ó Ah, mandou socorro, beleza Mandou socorro Aí, vamos seguir aqui, enquanto isso o porta zumbi não tá nem aí Aconteceu mó batalha frenética em volta dele, e ele aqui ó Andando tranquilamente, como quem não quer nada Tá, e agora pelo menos ficou a carcaça ali do acro Caído E cadê o outro acro? O cara foi embora? Nem quis ficar Ah, Noura, tá lá ó Tá agachadinho ali, embaixo da árvore Ah, Noura, tá deitado na verdade? Ou ele faleceu? Eu não sei Não sei se ele faleceu ou ele tá deitado E a carcaça vamos deixar, né, pra ele Caso ele estiver vivo ainda, ele pode comer ela Do companheiro E aqui a gente vai seguindo, né, com o nosso amiguinho zumbi Eu só vou ter que deitar e recuperar agora Pode ir, zumbi Pode ir, brother, tô aqui contigo É mesmo, é? Mandar amizade já O que que ele tá... Ah, não vai me devorar aí, zumbi Não vai me devorar Tô na paz aqui, tô de boa Onde ele tá indo? Será que tem um super grupo Ou uma super família de portassauros zumbis Mais à frente? Pode ser que tenha Não sei Vamos seguindo aqui enquanto isso Como eu disse, né, eu tenho que recuperar Como ele anda muito lento Vamos fazer o seguinte Vamos ir bem aqui na frente Deitar E recuperar um pouquinho enquanto ele tá andando Olha a velocidade total do nosso amiguinho zumbi Tadinho dele, galera, tadinho Eu ainda tô com desagramento, mas tudo bem Às vezes ele dá uma paradinha pra descansar, né O zumbi tem que ter fôlego Eita Nossa, que susto, velho Um halossauro Sai, halo Vai pra lá Olha, eu tô sangrando Ah, não vai atacar Não, 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 não Não vai atacar o nosso amigo Sai Que isso? Cheio de carnívoro aqui em volta Ele deve ter ouvido, provavelmente Oh, saiu correndo agora Saiu correndo Tá bom, né Pelo menos conseguimos proteger aqui o nosso amigo zumbi Obrigado Vou voltar a deitar aqui Porque eu tô com o sangramento E o sangramento já tá começando a me danificar E eu não quero virar um zumbi Nada contra zumbi, nada contra O quê? O que foi que você disse? Consegui me recuperar aqui Só que eu tô ficando com fome agora E com sede Na real, quando eu encontrei Este portassauro zumbi Eu tava descendo pra ir tomar água Aí eu dei de cara com ele E depois eu encontrei os acros Mas agora que ele tá indo pro outro lado Eu não queria deixar ele sozinho Até porque vocês viram que chegou Com os carnívoros tentando pegar ele Vou me alimentar só aqui De repente Ó, tirar no soro rex lá pra cima Ele tá gritando socorro agora Ih, rapaz Mas eu vou seguindo aqui O meu amigo porta Vamos ver se tem água pra cá Eu não sei porque eu vim de lá, ó Vim bem de lá E falando nisso lá tá o T-Rex Ih, rapaz Vai indo, porta zumbi Vai indo Vai indo que o T-Rex tá lá O T-Rex é meio tenso de defender Já aviso Então é melhor te sair daqui, zumbizinho Corre Ele tava bem ali, ó Bem da onde eu vim, na real Tá Vamos seguindo reto aqui Vamos seguir o nosso amigo zumbi Eu acho que ele cresceu um pouquinho Ou é impressão minha Parece que ele cresceu Sei lá Acho que não Tchau Deixa eu correr mais pra frente Pra ver se tem água aqui Mas eu acho que não Provavelmente é só no rio lá atrás É, ó Não tô vendo nada Ih, rapaz Ruim Muito ruim Deixa eu voltar aqui pra ele Meu amigo zumbi Não tem nada pra cá Não tem nada E eu acho que eu tô vendo o T-Rex Vindo na minha direção Uh Eu acho que ele te enxergou o zumbizinho Que isso, zumbi Calma, calma Que isso Zumbido querendo me devorar Aqui você é herbívoro zumbi Você é um zumbi herbívoro Não faça isso Não é isso, rapaz Tô com fome Eu preciso comer E cadê o T-Rex Que eu tinha visto ele lá Acho que ele desceu Pra tomar água Provavelmente Beleza Vamos dar a volta aqui E bora Vai zumbi Tamo safe agora Vamos seguir reto pra cá Rapaz Eu tô escutando aqui Tirar o T-Rex Mandando amizade Não sei pro que que é Vou dar um grito agora Só pra zoar Pelo que parece Ele tá longe agora Vou voltar aqui então Acompanhar o nosso amigo Poeta Que tá indo em direção A uma árvore agora Eu acho que ele tá afim de comer Como eu falei O nosso portassauro zumbi Aquele herbívoro Nosso amigo Ó E opa Tem um sucumimo ali ó Ih Ó o sucumimo vindo aqui ó Sai daqui sucumimo Vai pra lá rapaz Aqui pra ti ó Ih já mandou ameaça Por que tanta violência rapaz Olha só ele vindo aqui O que ele tá fazendo Tá se aproximando do nosso amigo É, é, é Não vai não Que amizade Que amizade o que Aqui é herbívoro rapaz Sai O cara querendo se aproximar aqui do zumbi Mais um pra atacar o nosso Brother zumbi Poeta Já não chega aquele tiranossauro rex Que apareceu agora Por último Já tinha dois acros antes E o alossauro Agora vem o sucumimo Sai sucumimo Deixa o meu amigo zumbi em paz Tá mandando mordida Morde isso aqui então ó Morde isso aqui O cara mandando mordida pra mim Pra que agredir? Tá eu vou girar aqui um pouquinho ó Vamos descansar Aí beleza Deitei aqui Mandar amizade pra ele agora Só pra zoar Olha ele mandou amizade Beleza Mas não vou deixar ele se aproximar Se ele se aproximar muito Do Ô ô ô ô ô ô ô ô A gente é amigo Mas nem tanto Você não vale nada Aí Acho que ele vai embora agora Isso Vai embora Vai pra lá Deixa o meu amigo porta Comer em paz aqui Vai zumbi Pode se deliciar aí Isso aí Vou deitar aqui ó Ele tá indo embora agora Perfeito Ah não Foi uma péssima ideia Eu ter gritado Sério Porque agora Tirando só o Rex Tá vindo pra cá Ameaçando ainda Tá nervoso Mas pelo que parece Ele não é tão grande assim Eu acho que esse aí É meio aquele Rex Que cresceu Mas não totalmente Tá ameaçando Nosso zumbi tá bem? Tá bem Tá lá atrás Beleza Então vem Se quer vir Então vem Aqui ó Ó Ah vai embora agora Vem Vem Não ia vir Agora fugiu Medroso Sucumimo Tá lá o Sucumimo Eu achei que ele tinha ido embora até Ó mandou socorro Haha O cara mandou socorro Vai ficar de palhaçado Tá vamos descer aqui E deixar O Rex lá em cima Que isso Primeiro o TX Fica mandando ameaça E agora mandou ameaça de novo Mas eu acho que foi Sucumimo dessa vez E aí depois Começa a mandar socorro Pedido de ajuda Não dá pra entender É que ele viu Que eu tava grandão demais pra ele Não nada a ver irmão Nosso amigo zumbi Aqui ó Na fé Seguindo reto Caraca zumbi Tá indo pra onde? Na moral Não tem nada pra cá Cara E o pior é que Eu vou ter que sair daqui daqui a pouco Porque eu vou ter que tomar água Por enquanto tá de boa Tá tranquilo Dá pra acompanhar o Porto ainda Muito bom Mas daqui a pouquinho Ó lá ele voltando Ó Ai 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 De novo Lá vem o meliante Tirar no soro o Rex Hein Tirar no soro o Rex Sai daqui Tem que ir lá Tem que ir lá ameaçar esse Rex Fica calma aí Portinha Tô indo te defender Ó Ficou em posição Então vem Pó vim Vem tu mesmo Aqui pra ti ó Ó Tá agachado Vem 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 Aí tá se aproximando Tá vindo Tá vindo Toma Ah já era Ah já era Vai cair Alguns centímetros Tá assustado Da hora com esse Porto Eu sou quase um pai Pra ele E ele se divertindo Ali ó Tá brincando aí Pac Isso aí Isso aí Dá um pulinho Eu só não pulo Porque né Eu aqui pesando Umas 5 toneladas Não dá Mas tudo bem Vamos seguindo aqui Então O Pac Pelo que parece Vai seguir a gente Porque ele tá aqui em volta Então eu vou ficar com ele também E é isso pessoal Ele vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Lembrando que caso você queira ver Mais zumbis também É só você deixar aí nos comentários Que a gente vai procurando Outros zumbis De repente a gente consegue achar aqui A gente tá no SAS Então é isso aí Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau E tchau